Olha esse outro relato que muito legal. O boy não gosta nem que passe o dedinho no look dele. Só que eu sou brasileira, né? E não desisto nunca. E aí, ele foi amolecendo com o tempo. Ó que legal, ela foi fazendo a dica de ir devagarzinho com o tempo. Até que um certo dia, ele deixou eu passar o dedinho, a língua e tal. Olha que legal. Só que não é todo dia, óbvio, né, meu filho? E ele tá de graça. Só que o problema é que ele não raspa lá. E fica cheio de cabelo. O que fazer? É literalmente aquela frase. Esse aqui é o cu indo aqui arraspado. Uai, gente! Tudo bom com vocês, meus amores? Espero que sim. Olha, eu sei que é muito chamativo o tema desse vídeo, o título desse vídeo. E você veio aqui só por curiosidade, tá bom? Eu sei, eu sei. Fica à vontade. Seja muito bem-vindo, tá bom? Se você caiu de paraquedas e tá vindo aqui pela primeira vez, Fica à vontade, tá bom? Depois vai maratonar os outros vídeos que esse canal é repleto de conteúdo assim, com muito bom humor e leveza pra vocês, tá? E se você já é de casa, já sabe, já chegou deixando o like, porque a tia ama quem chega deixando o like. Olha, eu vou até sentar mais confortável aqui, ó. Perninha de índiozinho, vocês não estão vendo, mas eu tô super confortável aqui no meu banco. Porque tem muitos assuntos que dá pra gente abranger nesse tema. Hoje nós vamos falar sobre estimulação anal dos homens. Ai, que legal! Eu gosto muito desse assunto porque é a pergunta que mais me fazem lá no Instagram ultimamente, tá bom? Tem uma galerinha que tá sempre me pedindo sobre isso. Os homens falam, as mulheres falam. Então, peguei perguntas de vocês lá, me mandaram perguntas anônimas lá, tá? Pra eu responder pra vocês. Então vai ter um completão aqui nesse vídeo. Tudo que você quer saber, tá? Vai ter dica pras mulheres que querem fazer, dica pros homens que querem... Tá completão! Assiste até o final que você vai adorar. Estimulação anal dos homens é um tema polêmico? É um tema polêmico. Porque a gente vive numa sociedade machista, onde o fato de um homem... Tudo bom? O fato de um homem sentir prazer na região anal significa o quê? Que ele é gay, que ele é viado, que ele é vai... Não, gente. Para com isso, tá bom? Isso daí é coisa... Ó, é tempo das cavernas, tá bom? Eu vou explicar tudo pra você nesse vídeo. E já vou adiantando, deixando aqui como primeiro ponto pra gente dar o pontapé inicial pra esse vídeo, que você gostar, meu amigo, de estímulo anal não significa que você é gay, tá bom? O que define a sua orientação sexual é se você gosta de homem ou de mulher. Simples, tá? De um gênero de pessoa. Não da onde você sente prazer, como que você sente prazer, tá? Seria a mesma coisa de eu falar aqui. A mulher que gosta de brincar, de DJ, de dar uma ciriricadinha assistindo um porno lésbico, ela também é lésbica. Não significa isso, tá? Porque muitas das vezes ela não tá sentindo tesão pelas mulheres ali. É pelo tipo de sexo que envolve as mulheres. Porque o sexo entre as mulheres é um sexo mais delicado, é um sexo mais sensitivo, tá? Diferente do que a gente tá acostumado, que é sexo pancadão, né? Então, aquele tipo de sexo dá uma excitação na gente. Mas não necessariamente significa que eu gosto de mulher porque eu tô assistindo um porno lésbico. E mais pra frente... Deixa eu dar uma coceira aqui. A gente... Eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês sobre isso. Porque muitas mulheres perguntam pra mim se é normal elas gostarem de assistir porno lésbico, tá? E eu vou explicar isso pra vocês. Aqui foi só um resumão. Hoje a gente vai falar de estímula, não. E como você viu que o vídeo aqui já tá cheio de informação e a tia tá no gás aqui pra mostrar informação pra vocês, já se inscreve e já deixa o like, tá bom? Pra você não perder os próximos vídeos. Uma coisa muito legal é que eu assisti um podcast esses tempos atrás de uma massagista erótica. E ela conta nesse podcast que de 10 clientes homens dela, maioria praticamente todos casados, desses 10 clientes homens casados, 8 pedem estímulo anal. Olha que dado interessante! 8 de 10 homens ou querem experimentar, ou já gostam. E por que que eles vão fazer com essa massagista erótica? Vocês vão ver que isso tá muito presente nos relatos que eu vou ler aqui pra vocês, que vocês me mandaram lá no Instagram. Porque os homens, eles têm medo de tocar nesse assunto com a parceira, eles têm insegurança, eles têm receio do que a esposa, a namorada, a noiva vai achar deles. Por causa dessa sociedade machista, que acha que se o homem gosta de estímulo anal, ele é viado. Mas aí eu penso que é muito pelo contrário. Um homem que tem a sua sexualidade muito bem definida, e que se permite sentir prazer desse jeito, nesse ponto, passando por cima do preconceito da sociedade, ele é um homem muito bem resolvido com a sexualidade dele. Então ele é mais macho do que muitos que se dizem macho por aí. Porque tem homem, gente, que tem um preconceito tão grande, sabe? Tem essa cabeça tão fechada, que nem lavar o cu dele direito ele não lava por não gostar de ficar mexendo. E a gente tem que saber que o ponto G dos homens fica onde? Na próstata. E a gente só consegue alcançar a próstata e estimulá-la através da onde? Do olho de Tandero. E há uma variação muito grande nessa estimulação anal, tá? Dá pra gente fazer várias coisas diferentes, tá? Tem gente que vai gostar só de introduzir o dedo lá dentro, vai gostar só que introduza o dedo lá dentro e deixa o dedo parado, só apertando, pressionando, vamos dizer assim, a próstata, tá? Que é uma dica que eu vou dar pra vocês no final do vídeo. Tem gente que vai gostar de uma penetração, que é você colocar o dedo e tirar. Tem homens que vão gostar do uso de plugue anal, né? Que não é nem a parceira mexendo. Ele gosta do estímulo anal, mas ele não quer que a parceira mexa. Então ele usa o plugue anal. Tem outros que vão gostar da inversão de papéis. O que é inversão? É a mulher botar um cintaralho, que é aquela cinta com a piroca, e ela penetrar o cara. Ela fazer o papel do homem e o cara fazer o papel da mulher. Só que aí não é nem tanto prazer no estímulo anal. Seria o prazer naquela cena que envolve ali da inversão de papéis. Por isso que chama inversão, tá? Outro ponto. Não pode ser uma coisa forçada entre o casal. Porque eu vejo que as mulheres... Tem muita mulher que quer fazer isso com o parceiro, com o marido, com o namorado. Ela é tarada no cu. E ela quer o do parceiro de qualquer jeito. E ela insiste, insiste, insiste. Quanto mais você insistir, mais ele vai negar, tá bom? Então, talvez, se você fosse uma coisa mais sutil, você ir fazendo, você ir tentando chegar lá sem precisar ficar falando, talvez você conseguisse mais fácil, tá? Não é uma coisa que pode ser... Que seja forçada. Talvez você fique, Ah, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero... Vai lá, então. E aí, ele faz na má vontade. Ele não se permite. Ele só te deixa fazer pra provar que você tá errada. E aí, ele não sente nada. Ele até brocha, porque ele não queria que você fizesse aquilo. Não é um prazer que ele tá afim de sentir. Então, ele faz... Você faz e ele fica, viu? Não gosto. Pronto, acabou. E aí, você perde a graça naquilo. Você fala, nossa, achei que ia ser muito mais legal. Então, talvez seria uma situação... Bati a unha, minha manicure vai brigar comigo. Talvez... A gente já vai falar sobre unhas também. Seria uma situação muito mais legal, muito mais prazerosa pros dois, se vocês fossem construindo esse tipo de prazer aos poucos. Cada vez que você vai... Cada vez que vocês estão no momento íntimo, você vai chegando cada vez mais perto lá. Não é de uma vez que você vai chegar em casa, vai orar pro marido e vai falar, Fica de quatro que eu vou comer seu cu. Não existe isso. Nunca que ele vai deixar. Então, é uma coisa que tem que ser trabalhada, tá? Com o jeitinho, vocês conseguem, minhas amigas. Da mesma forma que muitas mulheres sentem muito prazer fazendo isso pros parceiros, os homens sentem muito prazer nesse estímulo, tá bom? Se o cara se permitir, se ele gostar, a gente vê relatos de homens que consegue chegar ao orgasmo, que ele consegue gozar, que ele consegue ejacular horrores, só com estímulo anal. Às vezes, a parceira não precisa nem estar jogando milho pras galinhas ali na hora, viu? Então, eu penso que deve ser muito, muito, muito prazeroso. Eu tenho pra mim, na minha cabeça, que seria a mesma coisa de que quando eu chego ao orgasmo só com estímulo do mamilo. Eu não preciso encostar na pepeca pra chegar ao orgasmo. Se eu tiver com muita tesão, eu me permitir, eu concentrar e tal. Só do meu marido tá aqui, ó, viroscando os peitinhos, eu já consigo gozar. Então, eu acho que seria a mesma coisa. Só do cara tá deixando a mulher ali, né, daquela, aquele fio terra, aqueles 110 ali, ele consegue gozar também. Claro que não vai ser todo mundo, né? Depende do nível de entrega de vocês, do quanto de intimidade vocês se permitem ter, mas que é muito prazeroso. Eu recebo muitos relatos de que é muito prazeroso. Eu disse que ia falar das unhas, né? Então, vamos lá. Pra você fazer esse tipo de estímulo, seu parceiro, não tem como você ter uma unha dessa daqui da tia, gigantesca e pontuda, não dá, tá bom? Tem que ser uma unha curtinha, tá bom? Aparadinha, a lixadinha. Da mesma forma que a gente sente até a cutícula no dedo do boy quando ele penetra a gente com o dedo, ele também vai sentir quando você penetrar ele com o dedo, tá bom? Então, primeiro passo, unhas curtas. Segunda dica, pra uma coisa acontecer no sexo, não precisa necessariamente ser conversado sobre aquilo. Veja só. Talvez se o cara tocar no assunto, pra ele vai ser constrangedor. E ele sempre vai negar pra você. Mas se você for fazendo no momento de intimidade de vocês, vocês não precisam conversar sobre aquilo, vocês não precisam virar pra ele e falar, amor, vira aí a mudinha que eu vou fazer um fio terra em você. Não precisa, só deixa a coisa rolar, sabe? Vai tocando o corpo dele ali e tal. Vai aqui, uma mão aqui, a outra ali. Essa mão aqui vem devagar... Essa aqui tá trabalhando aqui, ó. Essa aqui vem devagarzinho ali entre as coxas e tal. Se ele não permitir, se ele trancar, se ele fechar as pernas, se ele tirar a sua mão, você para, respeita a vontade dele. Mas se ele for deixando, você tá mexendo ali, você tá chegando lá, ele não tá te impedindo, você continua, tá? Você não precisa sentar um dia, senta o casal e fala, amor, vamos conversar sobre o seu cozinho. Não precisa acontecer isso, é uma conversa constrangedora. Pode ser que aconteça e que fique muito bem resolvido, que você saiba que ele goste, sem ele precisar falar disso. E é um relato que eu vou ler pra vocês agora. Essa daqui, ó, eu achei maravilhoso. Meu boy fica super excitado quando beijo, chupo e até dou uma dedadinha lá. Outro dia, eu pedi pra colocar meu plug anal nele e ele deixou. Mas até hoje, ele não fala no assunto, se faz de mordo. Acho que no fundo tem vergonha, por isso eu nunca perguntei. Só fiz e acertei. Pronto, gente. É prazer pros dois. Porque tem muito cara que quer e a parceira não faz. Porque, ah, ele nunca pediu. Mas, às vezes, a pessoa tem vergonha de pedir. Vou ler aqui outro relato pra vocês. Sou macho alfa, amo mulher, amo sexo e sou muito bem resolvido com a minha sexualidade. E morro de vontade de que a minha mina caia de boca no meu... Tenho muita curiosidade de experimentar, mas tenho receio de falar com ela sobre isso. Porque acho que ela colocaria a minha masculinidade em prova. Tá vendo? O cara, ele é convicto da sexualidade dele, mas ele quer experimentar um estímulo diferente. É a mulher dele. Tá tudo certo. Muito triste viver com esse desejo secreto. Olha que complicado, né? Mas aí também, meus amigos, eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Quando a mulher estiver ali no blowjob, ela estiver ali no bola gato, aí você vai falando pra ela descer mais um pouquinho. Ai, amor, desce mais um pouquinho. Aí ela vai ali pras bolas. Você vai dar aquela abridinha na perna e falar, desce mais um pouquinho. Ou dá uma empurradinha devagarzinho na cabeça das águas. Quando você segura o cabelo da gente aqui em cima, aí você vai dando aquela empurradinha. Um pouquinho mais pra baixo, um pouquinho mais pra baixo. Ela vai entender, tá? Não é só você forçar a cara dela e esfregar a bunda na cara dela. Não é isso. Mas vai empurrando ali mais pra baixo. Cada vez mais pra baixo, não é que ela vai chegar a fazer um boquete um dia, você já vai enfiar a cara dela no... Mas, cada vez que você for empurrando mais pra baixo, com o tempo, ela vai entendendo, tá? Como eu sempre falo pra vocês, o sexo tem que ser sensitivo. Não performance de filme pornô, tá? Você tem que sentir o que tá acontecendo, o que tá rolando, o que a outra pessoa quer. A conexão de vocês na cama vai ser através dessa sensibilidade que você tem de perceber o que o outro quer, o que você quer, o outro perceber os sinais que você tá dando, tá? Então, prestem muita atenção no que rola ali no momento do sexo. Não fica aquela coisa robotizada, meteção, 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 tá bom? Às vezes, é um passo enorme pra tirar o seu relacionamento da rotina. Olha esse outro relato que muito legal. O boy não gosta nem que passe o dedinho no look dele. Só que eu sou brasileira, né? E não desisto nunca. E aí, ele foi amolecendo com o tempo. Ó que legal, ela foi fazendo a dica de ir devagarzinho com o tempo. Até que um certo dia, ele deixou eu passar o dedinho, a língua e tal. Olha que legal. Só que não é todo dia, óbvio, né, meu filho? Que ele tá de graça. Só que o problema é que ele não raspa lá e fica cheio de cabelo. O que fazer? É literalmente aquela frase. Isso aqui é o cuinho da que é raspado. Sabe o que você faz? Na próxima vez que ele estiver depilado, você elogia, né? Quando ele depilar, ali é a parte da frente. Só que ele depila normalmente, já que ele não depila atrás. Você vai falar pra ele, hum, depiladinho, que delícia. Dá até vontade de cair de boca, né? Faz aquele blood job bonitão, gostosão, babadão. Aí você fala pra ele, nossa, amor, eu fico muito tesão quando você tá todo lisinho, assim. Na próxima vez você depila tudinho, tudinho, viu? Quero passar a língua em tudinho. Você não precisa falar que você vai, né? Mas já deixa essa coisa assim que você fica mais safada quando ele tá todo depilado, não sei o quê. Você vai, é aquilo que eu falei, dando sinais. Você dá o sinal que você quer que ele depile tudinho. Se ele depilar tudinho, ele tá dando o sinal pra você cair de boca. Ó, esse daqui é um relato de um seguidor. Já introduzi esse assunto com a minha namorada e ela fez cara de nojinho. E eu faço tudo, em maiúsculo, em caixa alta, pra satisfazê-la sem mimimi. O que faço, tia? Olha, é complicado, né? Porque você faz de tudo pra satisfazê-la. E aí você entra nesse assunto e a mulher torce o nariz. Não tem como a gente falar, nossa, que mulher egoísta, não vai fazer a vontade dele. Então tem que ver muito sobre como é a conexão desse casal, o tanto que os dois se permitem. Porque não adianta ela fazer uma coisa também que ela não tenha vontade de fazer. Que ela sinta realmente nojo de fazer. Da mesma forma que a gente já falou aqui no canal. Tem homem que tem nojo de chupar pepeca. Ele não faz oral porque tem nojo. A pessoa, se ela sente nojo, que nem ela fez cara, não tem como você obrigar ela a fazer. Mas é aquela coisa, vai dando a entender na hora do sexo, na hora do boquetão. Vai empurrando a cabeça dela um pouco mais pra baixo. Vai, né, dando sinal. Abre um pouquinho mais a perna. Então, essa coisa de aprender a dar os sinais, tá? Muito importante vocês saberem que não é só chegar no UQ ali e mexer no UQ, tá? O órgão sexual do homem é o quê? É a piroca. Então, enquanto você tá aqui, você tem que tá aqui, tá bom? Você não pode esquecer isso daqui e ficar só aqui. Porque aí provavelmente o cara vai brochar, tá bom? Tem que tá aqui, junto. Todo mundo trabalha em equipe, tá bom? Ou aqui e aqui, tá? Então, vamos à dica final desse vídeo, que eu acho que é o que as mulheres mais querem saber. Que é como você estimular o parceiro, tá bom? Quando a gente fala em penetração anal, a gente pensa naquela coisa de pra trás, pra frente, pra trás, pra frente. Talvez isso na cabeça do homem não é legal, né? Penetração. Quem faz isso no papel do marido e da mulher é ele. Então, se você fizer isso nele, isso vai tá fazendo ele menos homem, menos macho? Não sei. Aí é a cabeça do homem, a cabeça de cada um. Mas o que é muito legal e pode dar muito prazer pra esse homem é você introduzir o dedo. E a gente sabe que a próstata, ela fica atrás do pênis. Então, se a gente introduz esse dedo no UQ e força ele um pouquinho pra frente, tá? Faz tipo um ganchinho, assim, com o dedo. Não torce, mas só uma forçadinha empurrando a parte de cima do UQ, pra cima, pro lado do... Como se você estivesse puxando pra cima, o lado do saco ali, trazendo pra parte do pênis. Vocês estão entendendo? Eu tô um pouco empolgada com esse vídeo. Mas aí, vamos lá. O boy tá aqui, deitado, né? Perna aberta aqui, eu tô no meio, tô aqui, ó. A rola e aqui o UQ. Você vai fazer isso daqui, ó. Força empurrando, pressionando essa próstata pra cima. Forçando pra cima. Você não precisa fazer o movimento de pra trás e pra frente. Você só vai forçar, pressionar essa próstata pra cima e vai manusear aqui ou fazer o seu boquetão aqui. Só essa sensação de tá com o canal do ânus preenchido, que o dedo vai tá lá dentro, vai tá preenchido o ânus, né? E forçando, empurrando essa próstata pra cima, isso já vai deixar muito sensível, tá? Já vai causar um prazer pra ele. Então, talvez esse seja o primeiro movimento, o primeiro contato de vocês com o estímulo anal, tá? Só coloca o dedinho lá dentro e deixa assim, viradinho, com a unha curta, tá bom? Viradinho um pouquinho, forçando pra cima assim, tá bom? Você vai ver que já vai dar um prazer diferente pra ele. Depois, com o tempo e pegando os sinais que a pessoa te dá, aí vocês vão vendo outras formas aí de, né, fazer esse UQ, esse fio terra, esse beijo grego. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo de muita informação, viu? Se eu fosse você, eu já deixava o like que a tia merece. Pra mais informações, pra um desenvolvimento sexual completo, pra você abrir a sua mente pra mais coisas, tá? Até sobre menagens, swing, suruba, tá tudo no meu curso, tá bom? Tem sobre massagens, tem sobre falas, que você pode conversar com o parceiro aí na hora do fight, tá bom? Tudo no meu curso, com o link aqui, promocional, na descrição do vídeo, tá bom? Vai lá, não perde a chance de adquirir esse curso com super desconto, tô te esperando por lá. Um beijasse, meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau!